Patrícia Abreu, diretora de comunicação da Seja Digital. Você pensa na importância do que a Seja Digital está fazendo para o Brasil? Você tem consciência dessa importância? A gente tem. Eu acho que à medida que a gente toca as pessoas, seja a população de baixa renda ou alta renda, não importa, à medida que a gente provoca essa transformação e é que a gente trata as pessoas de uma maneira respeitosa, cuidadosa, para que elas possam entender o processo e se digitalizarem, eu vejo que aí sim o nosso papel se completa. Não é um projeto de tecnologia, é um projeto de gente. Trazer, levar informação para que todas as pessoas possam se conscientizar e passar a ter TV digital em casa, para que possam ter a melhor experiência de assistir TV, de fato é uma tarefa grandiosa. Além da melhor experiência de ver TV, a experiência de ter o mundo mais na palma da mão, no uso dos celulares, essa interatividade que você fala. Será que o brasileiro já está preparado para isso? Eu acho que estão, sabe? Eu vejo hoje jovens muito de baixa renda, às vezes, totalmente conectados, utilizando conteúdos de redes sociais, consumindo informação. Eu vejo jovens assistindo aulas pelo celular dentro dos ônibus. Então eu acho que é um processo contínuo de evolução e a gente vai ter cada vez mais esse acesso da população, independente da classe social, às novas tecnologias. A convergência é o nome do jogo hoje, né? Eu posso consumir qualquer programa de televisão no meu celular, no meu dispositivo móvel. E passar por esse processo, estimular essa transição aqui no Brasil, para a gente é muito gratificante. Você é uma protagonista, você está ajudando a escrever a história deste país? É, eu acredito que a Seja Digital como um todo. Não a Patrícia individualmente, mas nossa empresa, né? Que é uma empresa que não tem fins lucrativos, ela é uma empresa não governamental. E ela passa, é como uma caravana. A gente passa de cidade em cidade, apoiando aquela população no processo de migração para a TV digital. E quando essa população está pronta, a gente vai para a próxima cidade para fazer de novo esse trabalho. Obrigada a você.